Versículo 18 do capítulo 41 de Isaías Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais O final do versículo 20 A mão do Senhor fez isto e o santo de Israel o criou Cuidado pra você não ficar metido a besta porque está frutificando Cuidado pra você não pensar que é você porque você está fazendo diferença no deserto Porque é Deus que dá as condições pra que essas árvores sejam produtivas no deserto Porque nenhuma delas é do deserto É a mesma coisa só eu e você É Deus meu irmão Olha, Moisés estava certo Lembra da história de Moisés? Em Êxodo 33 O Senhor disse, eu vou mandar meu anjo pra ir com você no deserto Como é que é? Eu quero é Deus, não quero é anjo Eu quero é Deus, o que eu quero saber de anjo? Eu quero é Deus, é Deus que pode sustentar Eu também Eu quero o Deus do Salmo 46 Aquele que diz que Ele é meu refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Eu quero é esse comigo Eu quero Deus do Salmo 23 O Senhor que é o meu pastor e nada me faltará Eu quero Deus do Salmo 103, versículo 20 O Senhor tem estabelecido o Seu trono nos céus e o Seu reino domina sobre tudo Eu quero Deus do Salmo 115, versículo 3 O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz Eu quero Deus do Salmo 99, versículo 1 O Senhor reina Tremam as nações Ele está introduzido entre os querubins Comova-se a terra Eu quero Deus, diz aí as 43, 13 Operando eu, quem impedirá? Eu quero é Deus, diz aí as 40, 31 Aquele que renova nossas forças como águia Eu quero é Deus, de 2 Cronicas 26 Ninguém há que te possa resistir É esse Deus que me faz frutificar no deserto E aí E aí Legenda Adriana Zanotto